Duas escolas particulares suspenderam as aulas depois que foi registrado um surto de covid-19. Foi em Campinas, interior de São Paulo. Um dos colégios resolveu suspender as atividades presenciais depois que um grupo de professores contraiu o coronavírus. Um estudante também testou positivo para a covid-19 e outros seis estão com suspeita. Na outra escola, foram confirmados dois casos entre alunos e professores.